O nosso canal trazendo para você um tutorial completo de como restaurar suas configurações de fábrica, o notebook Ace Aspire 3. Fique com a gente até o final. Antes de começar com esse vídeo, peço a você que se inscreva no nosso canal, ao lado de inscrito tem o sino, ativa o sino como todas as notificações, que assim que nosso canal subir o vídeo com o YouTube, o YouTube manda somente para quem está com o sino ativado. No decorrer desse vídeo, se gostar do vídeo, deixe aquele joinha, vai estar confirmando para o YouTube que o nosso canal está levando vídeo maneiro para vocês. Na parte do comentário, vocês deixam dúvidas, perguntas e sugestões. Eu sou Paulo Ramos, vocês estão no canal Dicas Ramotec e vamos para o vídeo, pessoal! Já está aqui na nossa bancada, outras máquinas aqui já estão em teste. Vamos partir, então, para a gente aprender a reestaurar esse notebook Ace. Esse aqui está dele, um Aspire 3. Esse notebook aqui, pessoal, está cheio de vírus, travamento, página está abrindo sozinho, programa não se instala e nem desinstala. Então, o grau de dificuldade para você reparar esse computador aqui é muito grande, demora muito. Então, o cliente pediu que fizesse uma limpeza. Então, a melhor maneira de fazer uma limpeza geral para ele ficar leve e com maior desempenho é restaurando ele e as suas configurações de fábrica. Vamos começar a restaurar o Ace Aspire 3. Ao lado do menu iniciar, aqui vocês vão digitar Restaurar o PC. Quando o aplicativo aparecer aqui em cima, dê um clique sobre ele. Nós vamos chegar na tela de configurações, onde aqui que traz a opção de restaurar o PC. Vamos dar um clique aqui em Começar Agora. Nessa janela aqui, o sistema informa para a gente. Escolha uma opção. Ela manda duas opções, que é manter meus arquivos, remove aplicativos e configurações, mas mantém os arquivos pessoais. Remover tudo. Remove todos os aplicativos, configurações e arquivos pessoais. Aqui você escolha uma ou outra. Desde o momento que vocês clicam aqui em Remover Tudo, você nunca mais vai poder restaurar o seu notebook com seus arquivos. Os arquivos vão ser tudo eliminados do seu computador ou notebook. Então, vamos dar um clique aqui em Remover Tudo, que é a minha função, tá? Eu não quero nada desse computador. No caso, se vocês quiserem os arquivos, clicam em Manter os arquivos. Vamos escolher uma ou outra. Sistema preparado tudo. Agora aqui em Configurações Adicionais. Remover aplicativos e arquivos. Não limpar a unidade. Vamos clicar em Avançar. Sistema preparando tudo novamente. Vamos chegar na última tela aqui agora, para a gente dar o ponto até para a gente poder restaurar o PC. Ele informa para a gente aqui embaixo. Isso vai demorar um pouco e o computador será reiniciado. Ele não informa o tempo. Pode demorar duas horas, três horas, cinco, oito. O importante é fazer. Mas ele só vai fazer se não encontrar nenhum erro do início ao fim. Aí ele vai fazer esse procedimento de restaurar. Agora, se o sistema encontrar algum erro pelo caminho, possa ser no início, na metade ou quase no final, ele não consegue fazer. Ele vai travar naquela porcentagem. E você pode deixar o seu notebook ligado um dia, dois dias, que não vai conseguir fazer. O sistema vai trabalhar sem erro, do começo ao fim, para que seja feita com sucesso. Nesse momento, pessoal, o sistema está restaurando o Waze Aspire 3, as suas configurações de fábrica. Vamos aguardar. Já chegamos aí a 1%. Essa porcentagem aqui vai de 1% até 100%. Nós já avançamos para 10%, 11%. Esse processo é um pouco demorado. Vocês aí podem tomar um cafezinho, dar uma saída, que assim que ele completar esse 100%, ele vai reiniciando aí tudo no passo a passo até fazer a instalação do novo sistema operacional. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal. Ao lado de inscrito tem esse sino. Esse sino, pessoal, está aí do lado, que é para você ativar ele, como todas as notificações. Para que serve esse sino? Que toda vez que nosso canal subir um vídeo para o YouTube, o YouTube vai mandar somente para quem está com esse sino ativado. Aí vai receber os nossos vídeos de primeira mão, rapidinho. Deixe o like se estiver gostando do nosso vídeo. Pergunta, dúvida e sugestões na parte de baixo do comentário. Então está aí, para você ver que está em 13%, que tem hora que ele anda rápido e tem hora que ele vai ficar lento também, vai ficar oscilando. O importante é que termine bem. Chegamos então, pessoal, na porcentagem de 34%, seguindo aí com a restauração. Então, esse processo de restauração, você só faz no seu notebook ou computador, se estiver com algum travamento, páginas com o papo abrindo sozinho, você, se não conseguir, desinstalar nenhum programa, nem instalar, se estiver com muito vírus. Mas, primeiramente, antes de você procurar aí para você restaurar a sua máquina, vocês tentam fazer os recursos para tentar recuperar, para reparar. Por isso que o sistema manda as ferramentas para tentar reparar o sistema. porque, se você quiser restaurar a sua máquina, possa ser que, se ela encontrar algum erro pelo caminho, possa ser também que você fique pelo caminho também, ficar sem seu sistema operacional. Por isso que eu sempre digo que você só faz se estiver com algum problema. Agora, fazer por fazer na sua máquina, não é bom de fazer não, que você ainda corre um pouquinho de risco de uma queda de luz na sua casa, aí já era, você vai perder o sistema operacional. Aí, por isso que você tem que fazer quando tem motivo para você restaurar o PC. Então, estamos seguindo aí, deu uma pequena travadazinha de leve aqui em 34%, mas, isso é normal. O importante é que ela vai estar avançando. Ainda estamos mais ou menos com 15 minutos, já chegou a 34%. Está num bom tempo ainda. Chegamos aí, pessoal, a 24%. O sistema já copiou aqueles arquivos de 0% até 100%. Foi reiniciado a máquina e já começou fazendo a instalação do Windows. De 1%, já disparamos, já alcançamos aqui até 24%. Ela vai agora até 100% nessa fase. O sistema ainda, ele vai ser reiniciado ainda por duas vezes. Depois, ele vai pedir uma pré-configuração, onde você vai botar aí o idioma português Brasil, vai pedir as configurações básicas, onde você vai clicar em sim ou não. Isso é rápido aí que a gente vai chegar nessa fase ainda. Ela vai reiniciar por duas vezes, onde vai pedir para a gente botar um novo nome do usuário. Se você quiser botar uma senha, você pode botar uma senha, que a senha anterior também, ela sempre é eliminada. Toma aí tudo num passo a passo. Espera na conclusão da restauração. Até o momento, uma hora e cinquenta e oito minutos. Menos de duas horas. Se andar, conforme está a máquina aqui, eu creio que umas duas horas e meia a duas horas e quarenta deve estar terminando. Mas isso aí, conforme foi dito, isso depende muito de computador para computador. Vamos aguardar aí. Vamos aqui, vamos começar com essa região. Já vem pré-selecionado o idioma do país, Brasil. Vamos clicar em sim. Esse computador aqui está um pouco lento para poder formatar ele, que tem só 4 GB de memória. Esse é o download de teclado correto. Seleciona o português de Brasil e BNT2. Clicam em sim. Quer adicionar um segundo download do teclado? Vocês clicam aqui em pular. Agora é a página da rede, tá? Vai pedir para a gente conectar uma rede. Nós vamos fugir da rede, tá? Ó, clica aqui. Eu não tenho internet. Senão vai vincular e-mail. Vai pedir e-mail na Microsoft. De novo aqui, ó. Quer que conecte agora. Você nunca conecta, tá? Clica aqui. Continuar com a configuração limitada. Quem usar esse computador, dá o nome do computador. A gente está aqui em casa. Avançar. Se você quiser uma senha, só inserir aqui a senha. Em seguida, vai pedir para repetir a senha. E depois, 3 GB da senha que o sistema vai pedir, tá? Vamos clicar em avançar. Não, vou colocar a senha. Ó, permitir que a Microsoft e o app usam sua localização. Clique em não. A maior parte aqui vai ser tudo não, tá, pessoal? Localizar meu dispositivo, não. Isso aqui é tudo propaganda, tá? Enviar dados e diagnósticos para a Microsoft. Isso aí é tudo que ela quer que você aceita. Sim, sim, sim. Isso aqui vai tudo atrapalhar o teu sistema, tá? Aprimorar a escrita atindo a editação. Clique em não. Experiência personalizada com dados diagnósticos. Clique em também não. Permitir que os AVPs usam a ID de anúncio. Clique em também em não. Vocês leiam tudo aí, pessoal. E depois clica em não. Não precisa aceitar não. Deixe a Cortana ajudar você em suas tarefas. A Cortana é um recurso muito pesado do sistema operacional, tá? Se você tiver uma máquina poçante e gostar de usar a Cortana, vocês cliquem em aceitar. Se tiver uma máquina lenta como essa aqui, vocês cliquem agora não. mais uma restauração concluída com sucesso. Hoje foi a vez da ID do Ace Aspire 3. Do início ao fim aprendemos a fazer a restauração de fábrica. Se inscreva no nosso canal, solta o like, dúvidas, perguntas nos comentários e amanhã a gente volta com outros vídeos. Fui, tchau, pessoal! Tchau, tchau!